Música Gente, hoje o canal Rosileite aqui em Goiânia Sendo recepcionada por Goiânia de Castaseiras E por Laura Teixeira Chagas Isso mesmo, gente A nossa terrinha abençoada E tá faltando a Sônia Que é da Janaína, minha inspiração A gente vai estar se encontrando também Então surgirão muitas loucurinhas Aqui com essas maravilhosas amigas A gente vai estar mostrando No decorrer dos dias Alguns vlogs do nosso passeio aqui em Goiânia A Laura que veio da Itália Digitando e conhecendo com muita honra A nossa querida professora Boiânia de Castaseiras Então, é isso E a gente quer que a Rosile prove As coisas da nossa terra O tal do piquinho A pãoia A pãoia goiana É a melhor A pãoia eu quero A pãoia eu quero Isso mesmo Então, como o esmogo do nosso canal De todos aí, né Vamos esfumar até a década Dessa geração Gente, me querem um Deus Bom, amores Dentro deste mesmo vlog Já estou em Anápolis Goiás Já tomei banho Descansei um pouquinho Agora vim terminar o vlog aqui com vocês Não esqueçam de deixar aquele joinha Se inscrever nesse canal Para estar dando uma força Desculpa aí E o joinha é muito importante Para o nosso vlog crescer Tá bom, gente? Nos próximos dias Então, teremos muita coisa Do passeio em Goiânia E até a próxima loucurinha da Rosileite Tchau, gente!